Fala aí galera, beleza? Emerson BR aqui. Bom, um vídeo diferenciado, mostrando aqui o meu dia a dia, a rotina, o que eu faço. Então aqui eu tenho um notebook que chegou pra mim, que eu possa dar uma olhada e passar o orçamento aí pro cliente. O computador não tá ligando e não dá nenhum sinal de vídeo ou sinal sonoro. Então, o notebook, dependendo do notebook, ele não tem o speaker, né? Que nós costumamos ver aí nos computadores. Assim que você liga o computador, bipa pra você saber que ele tá ligando ou faz alguns bips diferentes pra você saber que está com problema, tá? Então, qual que for o procedimento aqui? Eu abri ele totalmente, né? Aqui nós temos a memória dele. Memória de notebook, pra quem nunca viu, é assim, ó. Tá? É desse tamanzinho. Nessa casa, essa memória aqui já é de outro notebook que eu coloquei pra testar. A memória dele tá danificada, colocando essa memória, ele funciona. Porém, a tela dele está danificada, está branca. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Outra coisa, esse é um leitor de DVD pra notebook, tá? A entrada dele aqui é SATA, a alimentação dele é SATA. No caso, a alimentação, o cabo de energia é diferente do que vem na sua fonte convencional. Então, já não daria, teria que usar um adaptador se você quisesse conectar no seu desktop, tá? O cabo SATA é o mesmo tamanho. E esse é o HD de 2.5 polegadas. Esse aqui, sim, dá pra você colocar no seu computador desktop, né? No caso, esse é o que armazena aí as informações do seu computador. Bom, fazendo isso, né? Já deixei conectado aqui direto na tomada, não estou utilizando a fonte. Esse é o conectorzinho aí pra ligar o HD, tá? E esse conector aqui é pra ligar o gravador, o leitor de CD, tá? Processador tá aqui, tem um dissipador, né? E aqui tem um fan, que refrigera, no caso, ou esse dissipador, beleza? Bom, vamos abrir aqui. Vou tentar ligar pra vocês verem o que está ocorrendo. Tá, vocês estão vendo que a imagem tá totalmente branca, né? Às vezes, ó, ele vai montando a imagem, tá vendo? Vai montando. Tem horas que ele consegue montar totalmente a imagem, tem horas que ele não consegue. Isso pode ser o quê? Problema na própria conexão, né? Entre o LCD e o computador, ou a tela mesmo que está danificada, tá? Mas o principal problema que ele não estava ligando foi resolvido, que era justamente a memória que estava danificada. Nesse caso, só foi feita a reposição de uma memória nova. E o problema da tela vai ser resolvido logo, logo, tá? Aqui é um conector do LCD, tá? Ele fica justamente aqui, se eu desconectar esse cabo, o LCD não vai ligar de forma alguma. E esse conector aqui, provavelmente, são os sensores das laterais, quando você abre a tampa do notebook, que ele acende o... Acende o LCD, né? E aqui, pra conectar, como já falei, esse conectorzinho aqui é do seu... Da sua bateria, tá? Então é isso, galera. É só um pouquinho aí, mesmo do que eu faço no dia a dia. Eu estou na minha casa, no caso, arrumando o computador do cliente. E é pra vocês verem aí como que é, beleza? Valeu!